Tristeza Uma que chora, está vendo o meu fim Vez no meu coração a sua moradia Já é demais o meu pena Quero voltar aquela vida de alegria Quero de novo cantar Quero de novo cantar Tristeza, por favor vá embora Minha alma te chora Está vendo o meu fim Vez no meu coração a sua moradia Já é demais o meu pena Quero voltar aquela vida de alegria Quero de novo cantar 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 Obrigado.